salve salve galerinha do youtube beleza hoje estou passando aqui galera para dar um aviso importante né é sobre minha página do facebook é vocês pouco sabem que eu tenho uma página no facebook e é o seguinte eu tô tentando fazer agora lives por lá mas é muita é muito pouca gente lá eu queria que vocês todos vocês aí curtissem a página desse uma chegadinha lá curtir a página para que eu possa lá tá fazendo live por lá do canal beleza galera tá porque todo dia recebo convite recebo solicitações de amizades mas nenhum vai lá na página e dá uma curtida lá para curtir a página então galera isso daí o recado o recado tá dito tá dado e sobre os 30 likes faltam 10 likes aí para esse vídeo né para sair o outro da claro e vivo então galera faça um esforçozinho aí falta 10 likes aí então o aviso sobre a página do facebook eu vou estar fazendo lives lá e quando tiver pouca gente aí não dá para fazer mas quando tiver muita gente lá aí eu vou fazer live por lá beleza então é isso até a próxima fui bom 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 bom